Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Léo Fora da Caixa. Hoje vamos conhecer a Serra Tico-Tico GST 650 da Bosch. Na embalagem vem a Serra Tico-Tico. Importante, ela já vem com a chave para você prender a lâmina nela. Manual de Instruções e Certificado de Garantia em Português e uma lâmina de corte para uso em madeira. A GST 650 tem a potência de 650 watts, ela chega até 3.100 golpes por minuto, tem a capacidade de corte em metal de 10 mm de profundidade e de 65 mm de profundidade em madeira. Possui o peso de 1.9 kg, ou seja, é uma máquina extremamente leve e fácil de você usar no seu dia a dia. Está disponível nas versões 110 e 220. Venha para lá e encontre essa e muitas outras ferramentas para o seu projeto. Um forte abraço e até o próximo Léo Fora da Caixa! Tchau! Tchau!